Então, você tem um violão aí, tá aprendendo? Eu sou aprendiz de violão, não sei tocar. Eu acabei de aprender um solo aqui, né, que faz é este. Vou tá mostrando pra você como que é que faz. Ó. Então, primeiro aqui, ó, você vai colocar o seu dedo, indicador, na quinta casa, na corda dois. E o seu dedo já vai lá na corda sete, na primeira corda. Aí vai ficar assim, ó. E aqui, você vai usar o dedão e o dedo indicador. Essa mesma posição, você vai arrastar pra terceira casa lá, ó. E vai continuar fazendo o mesmo toque aqui, ó. Agora, você vai mudar aqui, ó, só a posição dos dedos. O dedo que tá na corda dois, vai passar pra corda um. E o dedo que tá na corda um, vai passar pra corda dois. E vai ficar assim, ó. Então, vamos voltar lá de novo, ó. Então, é isso aí, meus amigos. Se você gostou, né, é o solo mais fácil que eu aprendi lá no YouTube. Então, deixa o like e compartilha esse vídeo. Uai, seu app de vídeos curtos.